Então gente, estamos aqui, estou aqui para falar do vereador Zé do Cilírio É um vereador que nós precisamos botar ele lá na câmara para nos representar Foi um vereador que trabalhou no último... Nós sentimos muita falta dele, ele afastado esses quatro anos E nós agora queremos ele de volta Foi um homem que ajudou na saúde, na educação, no esporte Trouxe para o nosso povoado aqui uma praça Então nós estamos precisando deles de volta A Rueira, por exemplo, Caetano e Calderão dos Vaqueira Estão precisando de Zé do Cilírio Então vamos votar em Zé do Cilírio Falar de Zé do Cilírio fica muito fácil Porque ele é um cara amigo Que sempre visita a comunidade, visita as famílias E os oito anos que ele esteve lá A gente viu muitas coisas que ele trouxe para cá Para os nossos povoados aqui A Rueira, Caetano e Calderão dos Vaqueiros E sempre buscou mais projetos para a gente Então é fácil falar de Zé do Cilírio por isso E ele ficou fora esse tempo que ele ficou afastado da política Nunca deixou de visitar as comunidades, as famílias Então é por isso que a gente vota junto com ele A comunidade, a maioria vota com ele E é isso aí Então, por que eu sempre votei no Zé do Cilírio e agora eu vou votar de novo? Porque o Zé é aquela pessoa que a gente pode contar com ele em todos os momentos O Zé não está na sua casa, não é seu amigo só na época de eleição não O Zé, todo mundo que vota com ele pode provar isso Que o Zé, ele sempre lhe visitou O Zé é sempre aquela pessoa que está com você Em todos os momentos você pode contar com ele Então, o Zé é uma pessoa que merece chegar lá para nos representar Então, valeu Zé, até lá O nosso querido vereador Zé do Cilírio E hoje estamos aqui consumindo, concluindo a obra Graças a Deus Estamos aqui entregando a comunidade E isso é uma honra para todos nós Vai dar tudo certo Tá todo mundo contente Daí a água O que faltava a esse povo Chegou Parabéns então Ao povo de Mamatas Ao povo de Arraia A nossa velha Daí a água pra vocês Chegou Essa é do Cilírio, Cansão e o povo É 25, 8, 8, 8 Itália 25 8, 8, 8 Eu voto 25 8, 8, 8 Minha rua é 25 8, 8, 8 E o meu pai é 25 8, 8, 8 Cansão e peso Sede zona rural Está com 25 8, 8, 8 Sabe como é competente Que é de volta